Amor Eu não quero viver, enganar no meu coração É teu amor Eu não quero viver, ceder o teu perdão Eu não quero sofrer, eu não Eu não quero sofrer, eu não Ai, caramba, amor Eu não posso viver, desilusão Amor Eu não posso viver a ilusão De um falso amor Amor Eu não quero viver, enganar no meu coração É teu amor Amor Eu não quero viver, ceder o teu perdão Eu não quero sofrer, eu não Eu não quero sofrer, eu não Eu não quero sofrer, eu não Tua saudade me faz presente Que fez ao sentir o erro verdade Minha paixão é não Eu não doente Mostrando a gente Que a dor pro gente é do que sente Só quem sabe amar É do que sente, só quem sabe amar Ai, amor Amor Eu não posso viver, desilusão Amor Eu não posso viver, desilusão Amor Eu não posso viver, a ilusão De um falso amor Amor Eu não quero viver, enganar no meu coração É teu amor Amor Eu não quero viver, ceder o teu perdão Eu não quero sofrer, eu não Eu não quero sofrer, eu não Tua saudade Tua saudade se faz presente Te fez ausente Cruel verdade Minha paixão é tão eroguente Mostrando a gente que a dor pro gente é do que sente Só quem sabe amar E eu não quero sofrer, eu não quero sofrer Em amor Que sente, só quem sabe amar Ayabaya 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 Legenda Adriana Zanotto